O FANG nasceu em 1931 e migra com a família para o Brasil em 51, se estabelecendo em São Paulo, onde ele vai passar o resto da vida dele. A gente intitula a exposição como refúgio, o refúgio, esse título vem do título de uma pintura do FANG, uma pintura que é a única que a gente tem aqui, que é datada de antes da chegada do FANG no Brasil. Então, é uma pintura que o FANG trouxe e que guardou até o fim da vida dele, que ficou com a família até esse momento. Esta mostra apresenta, num contexto institucional, pela primeira vez, uma visão panorâmica da produção desse artista, que inclui muitas de suas obras mais icônicas, especialmente suas naturezas mortas, que tiveram uma circulação grande no Brasil, mas também vai buscar aspectos menos familiares da sua produção e apresenta o FANG dentro de um contexto de um programa chamado Diásporas Asiáticas, em que nós tentamos, como instituição, começar um trabalho de encontrar trajetórias específicas de pessoas de origem asiática que migraram para o Brasil e construíram aqui uma trajetória artística, interlocuções e uma produção que é sempre simultaneamente exemplar de um fluxo migratório, de uma comunidade, de uma origem, mas também excepcional, na medida em que cada pessoa e cada artista articula conexões, traduções e invenções que são absolutamente peculiares. Para construir essa exposição, a gente partiu de um olhar para os poucos documentos que existem sobre o FANG. Ele foi um artista que teve uma atenção especial do crítico Theon Spanudes, que se interessava por artistas que ele considerava que expressavam alguma dimensão espiritual nas suas obras. A gente, ao mesmo tempo que recolhia documentos e alguns depoimentos, inclusive da sua família, se debruçou sobre as obras do FANG. O fato de ele ter tido uma formação na China que se voltava para pintura a óleo, por exemplo, num contexto onde se discutia ou se tentava definir o que era uma tradição artística leste-asiática e o que entendiam, a partir dessa circulação de pessoas e de objetos, também o que era essa tradição da arte moderna europeia. Então, o FANG, o fato de ele ter se formado nesse período e ter se deslocado para cá, é uma espécie de construção de um campo de possibilidades. Aqui, ele é capaz de dar continuidade a essas ideias sementes que ele carrega por meio dos encontros que ele tem, das possibilidades de encontro que ele tem em São Paulo. Em muitos aspectos, o FANG foi um artista moderno. Ele carregou do repertório das vanguardas um recurso recorrente à possibilidade de visitar gêneros da pintura ocidental e subverter ou testar os limites desses gêneros a partir de uma dicção própria dotada de uma dose de experimentalismo, de um traço singular, de uma pesquisa plástica específica, mas sempre ancorada em gêneros reconhecíveis. Para além de naturezas mortas e casarios e vistas urbanas, a produção do FANG trazia paisagens, retratos, cenas imaginárias e uma busca por frestas espaciais, por nichos, cantos, que nos surpreendeu. E a gente, então, decidiu construir a exposição de modo não totalmente linear, não totalmente cronológico, mas reunindo as obras por núcleos em torno do seu tipo de enquadramento, do seu tipo de assunto, de objeto. São temas de interesse para o FANG que ele vai desenvolvendo ao mesmo tempo, ao longo da sua vida. Um dado que propicia que a gente reúne esses conjuntos, menos preocupado com a cronologia, mas podendo entender dentro desses temas de interesse do FANG como ele vai trabalhando e retrabalhando ao longo do tempo e que ele nunca deixa de se pautar nesses gêneros como uma espécie de estrutura para a prática pictórica. A CIDADE NO BRASILE